Rádio Romênia Internacional, 1º de setembro de 2001 Bucareste, Rádio Romênia Internacional Amigas e amigas ouvintes, querem ouvir agora os nossos encontros dos sábados? Estúdio dos Ouvintes 30 minutos, respostas informativas e musicais para os que nos escrevem Rádio Romênia Internacional Eu empropiesco o microfone, sorry, empropiesco na direcção técnica Rádio Romênia Internacional Começo por relembrar as confirmações das cartas que recebemos e que confirmamos na passada quinta-feira no nosso correio do Ouvintes Confirmamos assim o relatório de escuta assinado pelo Sr. Leo Sacramento de Conceição do Coité Bahia Brasil O relatório de escuta assinado pelo Sr. Vicente de Paula Maia Oliveira de Valença, Rio de Janeiro Que se referem aos nossos programas do passado mês de julho, mais ou menos por volta do 15 de julho As 22 horas, tempo universal coordinado com o nosso primeiro programa da noite Uma frequência de 15.365 kHz Os 5, pois, mereceram 4 e 5 de quantos ativos Também nesta vez quero agradecer os seus relatórios de escuta Uma menção especial para o nosso ouvinte José Socorro Maranhão de Morrinhos, Ceará Um jovem taxista Também um relatório da mesma data Sobre o mesmo programa Na mesma frequência E com o 5, 5 de 5 O Sr. José Socorro Maranhão O Sr. José Socorro Maranhão O Sr. José Socorro Maranhão Vou voltar aí depois de alguns minutos Porque solicitou uma resposta sobre Vlad o Impalador, conhecido no mundo pelo conde de Drácula. E agora, a confirmação das cartas eletrônicas que recebemos na última semana. Cá está o seu e-mail amigo José Ferreira Jr. Senhor, gostamos e nos contentamos porque está alegre com a nossa oferta. Vamos ver os progresos de Cíceres no que serve a aprendizagem romeno. Espero que não tardara muito e iríamos receber uma carta de si, escrita também com palavras em romeno. Confirmo também o e-mail ensinado pelo Sr. Rui Santana, mais exatamente, Rui Antonio Santana, que se refere à emissão por via internet do programa em espanhol. Não podemos identificar a localidade em que mora o Sr. Rui Antonio Santana, mas ele se pergunta por que transmitimos em espanhol quando no Brasil se fala em português. Talvez o nosso amigo não conheça a nossa frequência de 15.365 kHz, que oferece boas condições de sintonia. é possível também que possa captar os nossos programas também na via da internet. E agora faço a carta do Sr. Célio Romais. De facto, três cartas eletrônicas. Uma em que confirma a recepção do nosso programa de 25 de agosto, outra que se refere à recepção de outro programa transmitido em 18 de agosto. e um comentário do Sr. Amigo Vinter. E estamos a dinamizar a troca de cartas entre nós, nós com respostas nos nossos programas, o amigo com os seus e-mails. Alegramos-nos muito com esta frequência das cartas, das informações que estabelecemos em nós. Fica conosco, amigo Célio Romais, de Porto Alegre, Brasil, porque depois da resposta que prometemos ao Sr. José Socorro Maranhão, de Morinhos, Ceará, pediremos para se juntar a sintonizar também para si uma música portórica romana. de Porto Alegre, Brasil, O estúdio dos ouvintes continuamos, tal como acabamos de dizer. Passo a responder agora às dúvidas do Sr. José Socorro Maranhão, de Morinhos, Ceará, um jovem de Sista, e que se interessa pelo príncipe rumeno Vlad, o empanador. Amigo, tal como dissemos na passada quinta-feira, no mundo, ele é conhecido pelo conto Drácula. E também na passada quinta-feira, observávamos que, para os rumenos, o príncipe representa um vulto justiceiro, frequentemente evocado em momentos difíceis da vida dos rumenos como um possível salvador. A outra imagem, oscura e de onda do conto Drácula, foi e continua a ser alimentada no ocidente por amantes da ficção, quer literária, quer cinematográfica. O projeto A3R, Drácula Lándia, é um projeto meramente turístico, que responderia a um certo segmento humano com potencial turístico interessado por uma certa idade média. Nós vamos reapresentar um material sobre Vlad o Impalador, que apresentamos várias vezes no nosso programa, e que procura fazer com o apoio de um historiador rumeno um retrato da personagem histórica de Vlad o Impalador. de Vlad o Impalador, de dados que eu, graças a Deus, conhecido também, no mundo pelo nome de Vlad o Impalador. do Néseu por volta de 1431, foi usulându filiu de Vlad, Drácul, por suaves filiu de Mircea cel bătrân, Mircea cu uveliu, pretendem ao trono do principado rumeno, a Varacchia, e de uma filha de Alexandro Celbun, Alexandre I. Em 1436, Vlad, Drácul, sobe ao trono do principado rumeno, da Varacchia, cujo jovem Vlad e companhia-o. No período de 1442, em 1448, Vlad Cepes, Vlad o Impalador, encontra-se como refeim na corte do sultão otomano. Assim era o hábito. Depois de terem sido mortos, o seu pai e o seu irmão mais velho, Mircea, e em 1447, torna-se pretendente ao trono. No outono de 1448, durante um breve período, é declarado príncipe rumeno, com o apoio otomano. Não se pode manter no poder, sendo derrotado por outro pretendente, Vladislav II. O segundo reinado, o mais importante, começa no verão de 1456, em condições ainda não esclarecidas pelos historiadores. No plano da política interna, distingue-se por uma vocação autoritária, para reforçar o poder central e expropria os grandes latifundiários. Governo, assim, com o apoio de gente nova, de origem social mais modesta ou desconhecida, que faz parte mesmo do Conselho Oriado. As medidas severas para a manutenção da ordem interna foram ilugiadas-se nos contos eslavonios que guiam nelas o modelo da política monárquica. No plano da política externa, nos primeiros anos de reinado, mantém boas relações com o Imperio Otomano, pagando tributo ao mesmo mundo. Ao mesmo tempo, intervenho na Moldáquia, apoiando a subida ao trono como príncipe de Estefán Chelmare e Esteván, o Grande, na primavera de 1457. Enfrenta problemas nas relações com o reino húngaro, sobretudo devido aos diversos pretendentes que conspiravam na Transilvânia e porque não recebeu, como os príncipes anteriores, os feudos de Fagarás e de Amlás. Estas disputas fizeram com que Vlad Tepes organizasse várias expedições punitivas ao sul da Transilvânia, entrando em conflito, desta vez, também com as sanções no principal domínio. Episódios por vezes violentos destes confrontos serão referidos nos contos alemães em que encontramos a figura de Vlad Tepes, Vlad, o Impalador. A partir de 1459, o Vlad Tepes, o Vlad do Impalador, deixa de pagar tributo aos torcos, orientando-se politicamente para os países cristãos, no momento em que o Papa Pio II procurava determinados a organizarem uma cruzada anti-otomana. A ruptura com o Império Otomano torna-se evidente em finais de 1461, quando o sultão tenta capturar Vlad Tepes por intermédio do Pachá, Hamzá e de Quetagolinos. No inverno de 1461-62, as tropas do Vlad do Impalador ocupam a cidade de Júrgio, na margem rumena do Danúbio, e atacam os otomanos sul do Danúbio. Numa carta de 11 de fevereiro de 1462, enviada ao rei da Hungria, Máthias Fervin, Vlad Tepes, Vlad do Impalador, escreve que as suas tropas mataram 24.693 homens no território otomano. Em junho de 1472, um numeroso exército otomano, dirigido pessoalmente pelo sultão Mahomet II, penetra no príncipe rumeno. Ao mesmo tempo, Estevão, o grande, que procura ocupar a fortaleza de Chilia, à margem do delta do Danúbio, detida por uma guarnição húngara, determina Vlad Tepes, o Impalador, a enviar tropas para a parte oriental do príncipe rumeno. Com Mahomet II, Vlad Tepes evitou envolver-se diretamente numa batalha de envergadura, optando pela tática de flagelação dos adversários. Na noite de 16 para 17 de junho, teve lugar um ataque contra o acampamento otomano. Provocou perdas consideráveis aos otomanos, mas não foi suficiente para deter o avanço de Mahomet II que finalmente chega a Turgóvice na altura capital do Principado. Em Turgóvice, Vlad Tepes, que não defendeu pessoalmente a capital, preparou para os otomanos o bosque das estadas em que estavam empalados os prisioneiros otomanos capturados. O final da campanha de Mahomet II no Principado Romano é controverso entre os historiadores. Embora o sultão não tivesse conseguido uma vitória militar significativa, Vlad o empalador viu-se abandonado pela maior parte da sociedade de Valaca. Foi assim reconhecido como príncipe o pretendente que veio com os otomanos, Arrado de Abrumos, Arrado o Belo, irmão mais novo de Vlad Tepes. Lá Tepes retira-se para Transilvânia a esperado apoio prometido por Matias Corvino. O rei chega apenas em novembro na região de Bursa, tarde de mais, para uma expedição naquele ano ao sul da noite. Preferindo armarizar os laços com um rado, o belo, que alguns senhores locais da Transilvânia reconheceram como príncipe em agosto de 1462, Matias Corvino prendeu o lado imparador sobre texto de alegadas cartas enviadas por estes aos turcos, cartas falsas, escritas provavelmente pelas acções residentes no burgo de Brasov. Assim, o lado imparador foi encarcerado durante quatro anos em Visegrad e depois foi fixado domicilio forçado em Budapeste. Budapeste Budapeste em 1975, de pedido de Estevão o Grande, aliado com a Hungria contra o Império Otomano, Mat, o embalador, foi enviado para a Transilvânia como pretendente ao trono da Malachia. Depois de no inverno de 1475- 76, se ter coberto de glória na conquista por Matias Corvín da fortaleza de Sarpac da Serbia, em novembro de 1476, o lado imparador foi declarado pela terceira vez o vodá do principal grumenu pelas tropas ungaras e moldavas. Este terceiro reinado foi curto, pois em dezembro de 1476 ou posiblemente em janeiro de 1477 Ratzepe foi morto em condições não esclarecidas pelos jutomanos ou pelos latifundiários fieis a laiota basarat. ao que parece pujeste mortais de Ratzepe fora um dorados num altero de snabog. de um casamento contraído durante sua estadia na Hungria latifundiários de varius filhos onde nes migna cel rau foi voivota do principal rumen no periudo 1508 1510 um nome de Drácula ou Dráculia deve ver o facto de o Cepes ser filho de Drácul o cognome de Cepes o impalador apareceu nos textos rumenos pela primeira vez nun documento islavono de 1506 eles apresentamos um retrato do príncipe rumeno Vlad o impalador ao pedido do nosso ouvinte José Socorro Maranhão 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 Maranhão